Lá em cima há planícies sem fim, há estrelas que parecem correr ao sol, dia a dia nascer, nós aqui sem parar, numa terra girar. Lá em cima há um céus sem fim, há cometas, há planetas sem fim, Galileu teve um sonho assim, ao mandar nos faz a subir passo a passo. Lá em cima, pode ser o futuro, alegria, vamos saltar no muro e a rir, unidos num abraço, vamos contar uma história, era uma vez o espaço. Lá em cima, já não há sentinelas, se punir, toda feita de estrelas, Uma casa, sem portas nem janelas. Estranho o regresso ao ômega. Pela, então, falta de educação, não é preciso empurrar? Foi muita gentileza sua acompanhar-nos até Porto Doppler. Já lá vai há algum tempo, desde que estivemos a bordo da Cosmopolitan, nessa altura éramos apenas cadetes. Então, fala, isto é inacreditável, nem se despediram de mim. O mestre diz que os meus circuitos são os mais recentes que existem, fiz realmente um update. Nem imaginas como estamos contentes por te ver. Finalmente, agora podemos partir juntos. Estava a ver que me ia deixar aqui, tenente. Por que é que ainda não levantámos voo? A nave está avariada, fusão dos circuitos do décimo segundo grupo motor, vai haver um atraso. Vamos perder a Cosmopolitan. Que estranho, estes circuitos nunca se avariam. Sem dúvida que deve ser sabotagem. Sabotagem? Mas porquê? Bem, meus jovens amigos, uma vez que vão perder a Cosmopolitan, e que só a podem apanhar no próximo voo daqui a dez dias, tenho mais umas quantas coisas para vos mostrar. Além disso, estava com pena de vos ver partir. Não, mestre, nós temos de apanhar a Cosmopolitan. Ela tem razão. A minha experiência diz-me que devemos sempre ouvir a Psi. Mas o que é que podemos fazer? A Cosmopolitan vai partir e nós não podemos sair daqui. E não há outro veículo de transbordo? A pergunta já foi feita à central. Resposta negativa. Ouve lá, rapaz. Quanto tempo é preciso para reparar os circuitos? Aproximadamente duas horas. Duas horas? Nem pensar. Vê-se mesmo que ele nunca ouviu falar de mim. Aliás, esta nave pode alcançar a Cosmopolitan mesmo depois da sua partida. O que é que acha, mestre? O procedimento não é habitual, mas suponho que pode ser feito. Então, meu amigo, onde estamos nós? Estamos a navegar à velocidade máxima daqui a pouco tempo para estabelecermos contacto com a Cosmopolitan. Piloto, comunique com a Cosmopolitan. Diga-lhes para abrirem a escotilha de entrada. Sim, senhor. Daqui, nave X-41 solicita a autorização para entrar a bordo da Cosmopolitan. O que é que respondemos, comandante? Aceito o pedido, evidentemente. Claro que não podemos impedir que eles entrem na nossa nave, mas certifique-se de que o Generics não os perde vista. O meu nome é Generics. Foi destacado para o vosso serviço. E porquê? Já agora, ao serviço deles, estou eu. O que é que disse? Nada, nada. Já viu o que eles são? Não os conhece? Esta é a cabine número 1. Sugiro que o senhor fique com ela. A que está mais à frente é mais adequada para a senhora. Mas nós tínhamos reservado cabines contíguas. Muito bem. Obrigado, Generics. Agora pode ir andando. Negativo, senhor. Lamento. As minhas instruções são no sentido de permanecer convosco o tempo inteiro. Apreciamos muito a sua dedicação, mas agora pode ter a gentileza de se ir embora, se não se importa. Desapareça. Desapareça. É uma ordem. O comandante espera-vos para jantar. Não estou a gostar nada disto. A viagem foi fatigante. Devias descansar, Psy. Não, não é isso. Há qualquer coisa, mas eu não sei o que é. Vou deixar-te com o Metro. Ele toma conta de ti. Não é verdade, Metro? Eu tenho imenso prazer em contrariar aquele monte de sucata que se chama Generics. Não sei se reparaste que ele é um bocadinho maior do que tu, Metro. Eu não sei se te lembras de um certo combate que houve entre um barradaço e aqui o vosso amigo. Estamos agora a atravessar a cintura de asteroides. Convidamos os senhores passageiros a desfrutar da magnífica vista. Mas é que tem toda a razão, minha querida. Ah, eis que chegam as nossas celebridades. Bem-vindos. Temos muito prazer em receber-vos. Espero que se divirtam. Gostava de vos apresentar os oficiais da nave. O médico-chefe, o professor Bernard. A nossa oficial de informática, a tenente Célia. E, ah... Bom, não interessa. O segundo comandante, o capitão Harold. A comissária de bordo, a Laura. E o nosso navegador-chefe, o senhor Foster. Tenente, tem de nos dizer. Como é que conseguiu desviar aquele fogotão que ia destruir a Terra? Deve ser uma história fascinante. Não me convida para dançar, tenente. Quem era o homem que estava sentado à minha esquerda? Ah, é o Foster. É um excelente oficial. Podia comandar uma nave, se não fosse a tendência que tem de levantar o cotovelo quando tem um copo na mão. Esta nave era um deserto flutuante. Não havia ninguém com quem valesse a pena falar. A partir de agora, a viagem tornou-se muito mais interessante. Se me der oportunidade para isso... Não, está completamente fora de questão. Vou fazer com que me deem ouvidos. Espero que nos venham visitar à ponte. Sei que devem estar interessados em ver todo o novo equipamento e como funciona. Para vocês deve ser interessante. Há uma grande diferença entre esta enorme nave e o vosso inseto espacial. Isto é, a vossa nave, a Beija-Flor. E de quem é este lugar vazio que está aqui à sua mesa? Provavelmente de alguma senhora que vai chegar atrasada. Engana-se, demente. A cadeira vazia é do mecânico-chefe, o Capitão Walter. Esta noite não se sentia bem. Ultimamente tenho notado que anda cada vez mais deprimido. É a nostalgia do espaço, sabe? Quer dançar? Dava-me imenso prazer se aceitasse dançar comigo. Finalmente, aqui que podemos falar. Estou muito contente que esteja a bordo, sabia? A Psi e o Tenente Pedrito são os únicos em quem eu posso confiar. É difícil explicar, mas têm acontecido coisas muito estranhas. Todos estes novos oficiais embarcados em Porto Doppler, claro que são bons no trabalho, mas não sei, não falam, não há comunicação. Mas esta não é a primeira vez que o senhor viaja com uma tripulação nova. Claro que não, mas isto é completamente diferente. Esta tripulação dá-me arrepios. E ainda o Walter, o mecânico-chefe, é um velho amigo meu, mas acho que está a descarrilar. E o comandante? Ah, esse conheço há anos, mas também anda a agir de uma maneira esquisita. Não sei, se calhar o problema é meu. E ele disse inseto espacial. Como é que ele sabia? E depois tentou disfarçar. Tenho a sensação de que há aqui qualquer coisa errada. E tu achaste que ele estava perturbado? Não, nem por isso. Tentei contactá-lo mentalmente. Mas não consegui. A telepatia não funciona com o comandante. É como se ele conseguisse fazer algum tipo de bloqueio. Se calhar também é telepata e bloqueou os seus pensamentos. Mas ele não é telepata. O que é estranho é que quando eu tentei... Cuidado, as paredes têm ouvidos. Olha, o Tenente Pedrito! Olá. Não acredito que seja mesmo o Tenente Pedrito, de Ômega. Não tem ar de grande herói. Ah, não pode ser. Oiça, quem é este homem? O mecânico-chefe está doente. Então, percebeste tudo, Metro? Com certeza. Acham que eu tenho os circuitos lentos? Não te zangues. Esta não é a altura certa. Porquê é que não se sentam? Podem partilhar a cadeira do copiloto. Como veem, ali à nossa frente está Júpiter. A vista aqui da ponte é magnífica. Com todo o respeito, comandante, nós conhecemos a região. Claro, Tenente. Desculpe-me. Esqueci-me completamente. Mensagem urgente. Interceptámos um pedido de socorro. Transmita. Daqui Cargueiro Espacial Getro. Daqui Cargueiro Espacial Getro. Destino Porto Doppler. Temos um mutim a bordo. Estamos a ser atacadas por... Vá, respondam. Daqui nave Cosmopolitan. Mensagem recebida. Indiquem a vossa posição. Vamos partir para vos receber. Daqui Cargueiro Espacial Getro. Correção. A situação voltou ao normal. As nossas desculpas pelo incómodo. O nosso operador de rádio ficou subitamente louco. Mas já está mais calmo. Repito. A situação voltou ao normal. Vamos atravessar a vossa rota por bombordo daqui a oito minutos. Terminado. Mas que coisa tão esquisita. Hã? É mesmo muito estranho. O que é que achas? Cargueiro Getro a quatro minutos. Fora de trajetória. Vamos compensar a rota em quatro graus para evitar a colisão. Tem alguma ideia do que é que se passa, comandante? Cargueiro Getro a dois minutos. Comandante, temos de fazer qualquer coisa. Não podemos manobrar esta nave como a beija-flor, tenente. Mas há salvavidas. Pode haver sobreviventes. Se houver, já saíram nos salvavidas. Além disso, a nave pode explodir a qualquer instante. Então deixe-nos averiguar. Sim, comandante. Tem de nos deixar ir até lá. Preparem uma nave para o tenente Pedrito completamente equipada. Vai partir imediatamente. Não há sinal de sobreviventes. É um inferno de chamas. Não tiveram hipótese. É horrível. Como é que isto pode ter acontecido? Um acidente. Uma explosão acidental. Quem sabe? E aquela estranha mensagem, mesmo antes da tragédia. É melhor voltarmos. Não podemos fazer mais nada. Hum-hum. 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 Ah, aí vêm os nossos grandes heróis. Agora é que vão ter de concordar comigo que vivemos realmente num mundo estranho. Esperem, tenho que fazer uma coisa. Há qualquer coisa de errado, Pedrito. E quando penso naquele acidente... Ficaste impressionada com o acidente. Eu também. É normal. Não é apenas isso. Passam-se aqui coisas que eu não consigo compreender. Metro, fizeste aquilo que eu te pedi? Evidentemente. E então? Não consegui detectar nada. Normalmente consigo ler um Android como se fosse um livro. Metro, mas estes são impremiáveis aos meus raios. Mas há uma coisa que... Que coisa, Metro? Bom, não é nada de concreto. As respostas deles são demasiado sistematizadas. Preciso-lhes continuar a estudar. É, o que é que vocês estão para aí a dizer? Não posso dizer que nutra pelo comandante Robin uma simpatia especial. Mas ele mudou um bocado desde a nossa primeira viagem na Cosmos. Pois lembras-te de si? Provavelmente deve-se apenas ao facto de ter envelhecido. De qualquer forma, digo-te que há qualquer coisa de errado. Não confio em nenhum dos homens que está no comando da Cosmopolitan. A não ser no Foster. Mesmo que a maior parte das vezes não esteja sóbrio. E provavelmente tens razão. Sim. E acho que ele nos queria dizer qualquer coisa há bocadinho. Bom, vocês fiquem aqui. Eu vou tentar encontrá-lo e obter informações. Aqueles dois jovens heróis estão a ficar muito curiosos. Têm de ser vigiados. Eu sabia que eles nos iam trazer aborrecimentos. Não os devíamos ter deixado entrar a bordo. Fizemos o que pudemos na altura. Agora temos de lidar com a situação. Podiam ter um pequeno acidente. O que é que acha? Não, não. São demasiado famosos. E lembre-lhe, tenente, que a sua missão consistia em manter uma vigilância apertada sobre o tenente Pedrito. E até agora tem sido um fracasso impualificável. Vou fazer o meu melhor, comandante. E quanto a si, capitão Generic, se devem em absoluto evitar ações não desejadas por parte da tenente Psi e do seu androide, usando toda a descrição e gentileza ao seu alcance. Na medida do possível, senão... Eu posso dar causa daquela lata de sardinhas, comandante. Não se deixe iludir. Já outros tentaram e pagaram caro o excesso de confiança. E o que é que fazemos com o capitão Foster? Esse tornou-se demasiado inoportuno. Terá de o neutralizar imediatamente. Conto consigo para isso, capitão Harold. Anda-me a evitar, tenente. Fico muito triste com isso. Não é nada simpático da sua parte, tenente. E eu pensava que nos íamos dar tão bem. O que é que vocês querem? Nada de especial, Foster. Só te queremos ajudar. Vá lá, anda connosco. Não querias problemas. Vamos só dar uma voltinha. Não, não, não. Vá lá. Tem calma, Foster. Ei, o que é que se passou aqui, oficial? Foi o Foster, como de costume. Estava bêbado e armou um escândalo. E arranjou uma luta com o capitão Harold. Nada de especial. Mais um contratempo. É imperativo que esteja pronto amanhã à noite. Não sei se é possível. Ainda há muitos circuitos para verificar. Amanhã à noite, professor. A única coisa que lhe posso prometer é que farei o meu melhor. Muito interessante, como diz o mestre. Quem procuram? O capitão Foster. Siga-me. Ele está a meio de uma cura de sono. Não podem interromper o processo. Só lhe peço um minuto. Lamento, mas não posso autorizar. As visitas são contraindicadas. Razões médicas. Uma cura de sono por excesso de bebida. Não é normal. Era o que eu pensava. Agora o Foster está fora de jogo, tal como o Walter. Então, encontraste alguma coisa? Alguma coisa? Não sei se é alguma coisa, mas o capitão Harold possui um total de 25.801 circuitos e 10.000 conexões. Se acham um facto interessante, já não sei. Tens a certeza? Então é um robô? Sim, é um robô. Um humanoide, para ser mais exato, e não é o único a bordo desta nave. Shhh! Era mesmo o que eu pensava. Só que estes humanoides aperfeiçoaram o seu sistema de proteção. Temos de localizar o verdadeiro capitão Harold. E o Foster e os outros. Só espero que não seja tarde. Mas qual será o objetivo deles? Se os conseguirmos localizar, de certeza que nos vão dizer. De qualquer maneira, não podemos controlar esta nave enorme sozinhos. Aham. Não devido das tuas capacidades, mas temos de encontrar aliados. O que é que sugeres? Vamos separar-nos e partirem em reconhecimento. Isto são contentores? Sim, é aqui que guardamos as peças sobre-excelentes da nave. Porquê? Aqui a temperatura é de 3 graus acima de zero. É por isso que temos de usar estes fatos térmicos. Isto é interessante, muito interessante. Oi, senhor. Este setor é interdito a visitantes. Ah, senhor, não sabia que era desculpar. Está tudo sob controle, sargento. Eu tomo conta da ocorrência. Há as suas ordens, capitão. Vou andando. Olha, um poço de antigravidade. Oh, e parece que aquele monte de lata está a tentar seguir-me. Bom, vou meter por esta conduta e vou despistá-lo. Olha, não consegui. Oh, finalmente em paz. Oh, não. Não sabia que havia aqui uma porta. Oh. A curiosidade matou o gato. E embora sinta admiração pelas suas qualidades, tenho de o fazer pagar pela sua indiscrição. Sei perfeitamente como é que se sente. Eu também gosto muito de mim próprio. Oi, o senhor é tão forte. Não me podia apertar só mais um bocadinho para eu me sentir mais aconchegado. Isto é para aprender-se a meter-se com tipos do teu tamanho. Vamos lá limpar a casa. Meus caros amigos, daqui a dois dias a nossa viagem termina. É tradição na nossa última noite a bordo de haver um baile de máscaras. Foi para isso que eu vim aqui para vos convidar. Gostava de contar com a vossa presença aqui amanhã à noite. Esperem por mim aqui. Já o tinha avisado de que... Como vês, não ligo nenhum aos teus avisos. Então, tenente, abandona-me na noite do baile. Vai ver que não é assim tão fácil livrar-se de mim. Agora as coisas vão entrar na ordem. Lamento, tenente. Eu também lamento, Célia. Você era encantadora, Célia. Encantadora. O caminho está livre. Vamos, não há tempo a perder. Não consigo encontrar nem a Célia nem os jovens polícias de Ómega. E por falar nisso, como está o nosso também ausente Capitão Harold, professor? Deve estar quase a aparecer por aí. Eu estou a agarrar-me com muita força. Largue-me, lobo feio e mau. A sério, largue-me. É um robô. Eu dancei com o robô. Mas que horror, dancei com o robô. Boa noite, comandante. Ainda bem que apareceu, Harold. É um prazer estar aqui, comandante. E agora queria apresentar-lhe um velho amigo meu. Olha. Este homem é um impostor. Guardas, prendam-no. Não, comandante. Se há aqui um impostor, é você. Agora que o senhor foi desmascarado, aconselho-o a vir connosco calmamente para evitar mais confusões. Ah, mas... Mas o que é que se passa aqui? É, não é nada. Eles viram um bocadinho mais hippie, mas... Faça o que tem de fazer, Harold. Com certeza, comandante. Não se preocupe. A situação está controlada. Os últimos de nós que ainda não tinham sido apanhados Eles fugiram naquela nave. Nunca tivemos qualquer intenção de vos fazer mal, humanos. Teria sido fácil armar as nossas tropas, mas nunca o fizemos. E o Cargueiro Getro, o que é que lhe aconteceu, hein? Um grupo de homens exaltou-se e tentou atacar os nossos com explosivos. O resultado está à vista. Mas porquê é que fizeram isto tudo? Porquê? Quer a nave espacial Cosmopolitan, quer o Cargueiro Getro, Foram apenas um teste para ver se estamos prontos. Prontos para ser vossos iguais. Em todo o caso, houve progressos. E continuará a haver progressos até à vitória final. A vossa vitória de hoje é apenas o adiar do inevitável. Agora que já vos contei tudo, posso pedir que me deixem a sós. Dá-me a sua palavra de honra que não sai desta cabine. Dou-lhe a minha palavra de honra que não sai desta cabine. Aconteça o que acontecer. Sabem, se ele quisesse, podia ter destruído a nave. Vamos, meus amigos, a caminho de Ómega. Lá em cima há planícies sem fim Há estrelas que parecem correr ao sol Dia a dia a nascer Nós aqui sem parar Numa terra a girar Lá em cima Há um céu no sentido Há cometas Há planetas sem fim Galileu Vemos um sonho esse Ao mandar nos paz A subir passo a passo Lá em cima Pode ser um futuro A alegria Vamos saltar no muro E a rio Unidos no abraço Vamos contar uma história Era uma vez Lá em cima Lá em cima Uma casa Sem portas nem janelas Estender-se o braço E tu és o espaço Música A CIDADE NO BRASIL